Hoje nós vamos falar sobre violão e o assunto de hoje é cordas do violão, para você poder aprender a finalidade, para que serve a corda, o material que é usado na corda e também os calibres de cada corda. Vamos começar pela finalidade, vamos separar uma corda da outra, a corda de nylon e a corda de aço. E a diferença dos dois materiais estão ligados justamente no timbre do violão, se você parar para pensar um pouco e estudar um pouquinho, você vai ver que cada corda de violão, quer dizer, cada timbre, até timbres de outros instrumentos, serve para cada gênero de música, por exemplo, tocar uma música eletrônica com cavaquinho, acho que não fica muito legal, por isso se usa sintetizadores para música eletrônica. Isso porque cada material produz um timbre diferente quando ele vibra. Quando cada nota é tocada, é soado várias notas ao mesmo tempo, quer dizer, vai tocar a nota fundamental, mas aquele material vai emitir som de notas harmônicas, que estão o dobro da frequência, o triplo, o quadruplo e assim por diante. Um dos parâmetros emitidos pelo som da vibração de algum material, nós chamamos de envelope sonoro. O envelope sonoro é composto basicamente por quatro momentos. O primeiro que é o ataque, que é quando a nota começa a ser tocada. Depois o decaimento, que é um momento de pré-estabilidade, quando ele entra numa estabilidade. Depois uma sustentação, onde o som é sustentado. E depois um momento de relaxamento, que é até onde a nota desaparece por completamente. Na verdade, isso é assunto para uma outra aula, que seria a aula de música teoria ou aula de física. Mas nós vamos falar hoje de cordas, então bora falar de cordas. Bom, cada tipo de corda, ela deve ser separada para uma finalidade. E pensando nisso, eu criei duas listas. A primeira lista para ser tocada com corda de nylon. E a segunda lista de gêneros musicais para ser tocada com corda de aço. Vamos ver a primeira lista? Música clássica, erudita, música barroca, flamenca, reggae, MPB, bossa nova. E a segunda lista para tocar com cordas de aço. Nós temos então o rock, o pop, o country, o sertanejo, o metal. Então agora vamos às diferenças. A corda de nylon, ela é feita por um plástico. É um plástico sintético e esse plástico é utilizado em várias finalidades no mundo, né? É usado para fazer roupas, fios, linhas de pesca. Inclusive eu tinha um taco de hockey que era de nylon. O nylon é uma tecnologia nova. Veio no século passado, em 1935, se eu não me engano, foi feito o nylon. Foi sintetizado esse plástico. E antes disso já existia instrumentos necessitando de uma corda com timbre como esse. E era usado tipo tripas de animais, na verdade. Fazia-se cordas com tripa de animais. Até hoje ainda existe e é muito caro. É usado em instrumentos clássicos como o violino, o violoncelo. As cordas de nylon não são usadas somente nos violões. Também são usadas nas arpas e a gente não pode esquecer dos famosos ukuleles. A corda de nylon tem o seu ataque bem consistente, mas o seu decaimento, sustentação e relaxamento são muito curtos. E isso faz do timbre dessa corda ser diferente. Vamos escutar um pouquinho? As três primeiras cordas de nylon do violão, elas são só de nylon. Mas as cordas 4, 5 e 6, que são as cordas da parte de cima, na verdade são chamadas de cordas. São chamadas de bordões, porque é um fio de nylon com uma cobertura metálica, um fio de metal enrolado nele. Bom, agora vamos falar da corda de aço. A corda de aço é feita de aço, como se diz, mas com algumas modificações na liga desse aço. E com o passar do tempo, você vai se acostumando e conhecendo os materiais que é usado também para fazer a cobertura dessas cordas, que é fazer o bordão dessas cordas. As cordas de aço possuem um som um pouco mais aberto, por isso ela tem um timbre um pouco mais brilhante. O seu decaimento, sustentação e relaxamento são muito mais intensos. Vamos escutar um pouquinho dessa corda? Bom, e para finalizar o assunto nós vamos falar então do calibre da corda, da tensão dessa corda e tudo mais. Alguns fabricantes produzem cordas debaixo do seu próprio padrão e alguns outros seguem padrões mais abrangentes. As cordas de nylon possuem identificação, geralmente quando é vendido pelo fabricante, da sua tensão. Por exemplo, as cordas de adário, que são vendidas como cordas de tensão forte e de tensão normal. Já as cordas de aço possuem uma medida mais padronizada, que são geralmente conhecidas por zero ponto alguma coisa. Por exemplo, o encordomamento 0,9, mais conhecido como 0,9. Nós temos esse encordomamento que na verdade é 0,09, que é equivalente 0,09 de 1 polegada, mais ou menos 0,28 milímetros. Essas medidas nos ajudam a escolher o tipo de corda que a gente vai comprar para o nosso violão, levando em consideração o timbre dela também e saber se a gente quer um som mais encorpado ou não. Mas, cara, muita atenção. Antes de você ir lá e comprar a corda que você acha melhor, que o som está melhor, leve o seu instrumento até um luthier para que ele possa avaliar e fazer a regulagem correta do braço do seu violão para a corda que você vai usar. Inclusive, se você mora aqui na cidade de Suzano, eu sou luthier e faço esse tipo de trabalho para você. As medidas mais comuns de aço são a 0,9, que é também a 0,09, a 0,11, 0,12 e 0,13. Essas são bem fáceis de você encontrar nas lojas. Então, agora que você já sabe a finalidade das cordas, você entende que não é para pegar mais leve ou mais pesado com os seus dedos, né? Bom, se você não quer sofrer muito para tocar, eu indico a você utilizar as cordas de nylon. Realmente vai ser um pouco mais suave para você tocar. Mas se esses estilos musicais que eu citei, que são mais para as cordas de nylon, não fazem muito a sua cara, então taca-lhe corda de aço nesses dedos aí. Por exemplo, rock com violão de nylon é horrível. Um conselho pessoal, eu comecei com corda de aço e depois para tocar com corda de nylon foi sopinha. Eu preferi o nível mais hard. Ah, o Nakosita, mas... Na aula passada eu falei sobre vários tipos de violão e eu me esqueci, peço perdão para você, de falar dos violões de 7 cordas e de 12 cordas. O violão de 7 cordas, ele possui uma corda a mais, que é uma corda acima da corda 6, que ela é afinada em si. E o violão de 12 cordas é um violão normal, com 6 cordas normais, mas do ladinho de cada corda vai uma corda um pouco mais fina, que é justamente para fazer um oitavado daquela nota. Esse violão de 12 cordas, ele gera um som com uma ambiência assim, mais de coros, como se o violão estivesse com um pedal de coros. Ah, e se você viu por aí um violão desse tipo, com 8 cordas e com 10 cordas, não se engane, isso não é violão, isso é uma viola caipira, é diferente. É muito usada para tocar sertanejo e moda de viola, que a gente escutava antigamente nos rádios do papai e do vovô. Bom, é isso. Essa é a aula e se você gostou dessa videoaula, dá um gostei aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos e na próxima aula eu vou ensinar a você a afinar o seu violão e também as diferentes afinações que existem para um violão. Fica ligado, já se inscreve no nosso canal para que você continue recebendo em primeira mão os vídeos e se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aqui no comentário. Bom, eu estou deixando também para você esse vídeo aqui, que é um vídeo onde eu ensino você a tocar uma música, um tutorial para você tocar no violão, é um vídeo bem curtinho, vale a pena você assistir. E é isso aí, forte abraço e até mais. Shalom, shalom. Fui.